Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver um grande amor assim Foi Deus, foi Deus No coração que um dia eu pedi E acorrentada em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus No coração que um dia eu pedi E acorrentada em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Mas de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais E não sentir solidão nunca mais E não sentir solidão nunca mais E não sentir solidão nunca mais